A estação da Régua chegam todos os dias muitos turistas para visitar o Douro. A ferrovia é fundamental para o desenvolvimento da região, dizem os autarcas, que têm ficado a ver o comboio a passar, com cada vez mais constrangimentos, sem que as obras de eletrificação da linha avancem para além de marco de canaveses. A obra está no marco de canaveses, como disse, devia estar a chegar a peso da Régua e a concluir neste quadro unitário, foi descativada esta verba há uns anos porque assumiram que já não havia tempo para a execução, foi investimento que deixou de haver neste território, é o prejuízo na qualidade de quem circula na linha e naturalmente temos nós, o interior e neste caso aqui o Douro, continua a ser sistematicamente prejudicado. Há muito que na região se reivindica a reativação da linha do Douro até a Espanha, mas sem as obras a montante não se pode avançar para a reabilitação do troço Pocinho Barca de Alva. O procedimento para a elaboração do projeto foi agora adiado para 2029, os altarcas decidiram por isso tomar uma posição por considerar uma afronta os sucessivos adiamentos para a requalificação da linha. O Ministério das Infraestruturas passa para as finanças, as finanças passam para o Ministério e aquilo que nós queremos é de uma vez por todas que nos clarifiquem como é este processo e que a região não perca este investimento. Queremos saber onde é que está o valor do investimento que foi descativado, de onde é que vem esse dinheiro e que nos deem um prazo verdadeiro e realista daquilo que vai ser a execução desta obra. E enquanto não há respostas, vão-se acumulando as caixas sobre o funcionamento da linha. Está saturada e vai continuar a saturar porque eu acho que a dinâmica que se tem criado na região vai promover cada vez mais procura, vai promover cada vez mais gente que esteja no Porto e que chega ao Porto queira vir visitar o Douro e de facto isto está-nos a prejudicar muito o desenvolvimento do nosso território. A Comunidade Intermunicipal do Douro pediu uma audiência ao Primeiro-Ministro para que faça uma articulação dentro do Governo e dar respostas reais sobre o investimento numa linha com quase um século e meio de história.